E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E hoje vamos falar de Mococa, uma cidade no interior de São Paulo. E já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook e me segue lá no Instagram. É Cunha Lucas com dois S, vai lá. Mococa tem 80 mil habitantes e fica em São Paulo, na divisa com Minas Gerais. O nome Mococa vem por causa que Mó significa pequeno, Có significa esteio e Oca é casa, né? Oca do índio, Ocasa do índio. Então se referia a pequenas casas de esteio no local lá. E além do nome da cidade ser Mococa, tem um bairro lá que se chama Mocoquinha. E nesse bairro tem um morro mais conhecido que tem curvas difíceis lá. Que é um teste pra ver se a pessoa é uma boa motorista na hora de dirigir o carro no morro lá. O forte de Mococa são os laticínios. Lá tem o leite Mococa, o leite condensado Mococa, creme de leite Mococa, manteiga Mococa. Tem uma música chicletinho na cabeça de todo mundo. Todo mundo que mora em São Paulo sabe essa musiquinha. É uma musiquinha ousada há anos no comercial e é muito fácil de você aprender. É assim, ó. A vaquinha Mococa está murgindo. A vaquinha Mococa está dizendo. Puro leite é Mococa. Mococa é uma cidade que é meio paulista, meio mineira, porque ela faz divisa ali com Minas Gerais, faz divisa com a cidade de Arceburgo e todo mundo na cidade adora comer pamonha com queijo Minas. Mococa tem dois distritos. O distrito de Agaraí e o São Benedito das Areias. Lá tem o Ribeirão do Meio, que corta toda a cidade bem no meio, né? Por isso Ribeirão do Meio, corta no meio a cidade aí. Lá tem bastante pessoas que falam com sotaque mineiro, né? Puxando ali de Minas Gerais. Tem algumas pessoas que falam algumas coisas erradas em vez de nós vamos, falam nós vai. Nós vai lá agora, hein? Nós vai. Se alguém fala que vai mocosar alguma coisa, a pessoa está dizendo que ela vai guardar, mocosar. Vamos guardar, guardar. Se alguém é a orelha seca, essa pessoa ganha pouco dinheiro e trabalha muito. E se alguém vai bater um rango, a pessoa vai comer. Vou bater um rango lá, vou comer. Lá tem vários pontos históricos, tem a Casa da Cultura Rogério Cardoso. Na Praça da Matriz tem um monumento em homenagem a um cara lá, que é o Bruno Giorgi, que é o filho ilustre de Mococa mais reconhecido no mundo. E anualmente em Mococa acontece a Semana Cultural Bruno Giorgi. E atrás da escultura lá, chamada Mulher de Mococa, tem uma fonte. E todas as crianças de Mococa têm vontade de tomar banho nessa fonte. Só que tem uma lenda que diz que já morreu uma criança naquela fonte lá. Provavelmente é uma lenda que as mães inventam para as crianças não tomarem banho naquela fonte. Mas ainda assim, mesmo tendo um monumento histórico e tendo pessoas importantes, a coisa mais marcante de Mococa, a coisa mais importante, continua sendo a musiquinha do leite lá de Mococa. Mococa, Mococa, a vaquinha Mococa, está dizendo... Antigamente tinha o Cine Mococa, que era o lugar que o pessoal ia lá antigamente para paquerar. Ali na frente do Cine, o pessoal paquerava. Mas hoje o pessoal paquera lá na avenida, que é uma avenida muito comprida ali, próximo ao Boulevard, que é um salão lá que tem várias comidas em um só lugar, várias opções. Em Mococa também tem o Estádio São Sebastião, tem o Rádio Futebol Clube, que recebeu esse nome na época por causa do rádio, o elemento químico, que tinha sido descoberto o rádio como uma coisa forte, uma coisa força, potência e energia. Por isso foi o nome do time. Mas tu quer saber uma coisa que tem mais força, energia e potência do que o time de futebol lá? Exatamente. A música do Leite Mococa. A vaca, Leite Mococa, está mugindo. O lugar que todo mundo vai tomar sorvete em Mococa é na Milk Money. Também tem o Hot Dog da Fanta, que fica ali perto da Matriz. E antigamente tinha o Bar do Rock e o Lobão. Mococa também tinha um parque de exposições, que se chamava Expo Amo, que tinha vários shows de famosos e rodeio também. Atualmente tem a Praça da Cidadaninha, que também tem vários shows lá num palco que tem lá. Que fica na frente da Eletro Industrial, que é uma escola técnica lá, que tem vários cursos profissionalizados. Em Mococa tem vários prédios, mas o mais conhecido deles é chamado de Marmitão. Por parecer uma marmita, ou o formato do prédio. E diz a lenda também que um funcionário caiu daquele prédio na fase de construção e caindo do prédio ainda assim sobreviveu. O cara sobreviveu caindo da marmita. Quando você chega pelo Coab, que é um bairro lá, tem uma vista da cidade que é maravilhosa. Diz que é a melhor vista que tem. E no centro da cidade tem vários casarões históricos. As ruas todas são de paralelopípedo, me disseram. Anualmente acontece o Troféu Internacional Chico Piscina, de natação, do Clube AEM. Tem a Sum, que é a Semana Universitária Mocoquense. Tem vários shows voltados ali pro público mais jovem. Tem a famosa banda filarmônica também na cidade, que toca todos os domingos depois da missa. Ali no coreto da Praça da Matriz. E também tem várias pessoas muito famosas e conhecidas que nasceram lá na cidade. Tem o jogador Gilmar Justino Dias, que jogou no Palmeiras. Tem também a dupla Mococa e Paraíso. O Mococa nasceu em Arceburgo, mas escolheu Mococa como seu nome artístico. E leva o nome da cidade aí pra onde ele vai fazer show. Tem um casal muito conhecido na cidade, que eles nasceram no mesmo dia. Nasceram no mesmo dia. E estão casados há 31 anos. Olha que história fofa, maravilhosa. Tem o Vardão, conhecido como Camisa de Seda. Ele ficou conhecido por ir em várias festas sempre com uma camisa de seda e dançando mongo. Tem a Gil da Bilheteira, que andava pela cidade, cheia de joias, perfumada, arrumada, maquiada. E ela andava vendendo bilhete de loteria, né? E recentemente aconteceu um fato inacreditável na cidade. Um caminhão de bombeiros pegou fogo. Um caminhão de bombeiros e um fire. Virou notícia e tem um vídeo aí. Olha que legal. É impressionante realmente, o caminhão de bombeiros pegando fogo. Mas mais impressionante do que isso, somente uma coisa. Leite é mococa. Puro leite é mococa. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de marcar aqui no vídeo, nos comentários, as pessoas que você lembrou enquanto assistir esse vídeo. Manda o vídeo para essas pessoas e, por favor, dá o like. Curte aqui o vídeo, é muito importante. E compartilha, compartilha por aí. Não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, se inscreve e clica no sino para receber notificações. E também curte minha página no Facebook, curte lá. Não esquece de me seguir no Instagram, é CunhaLucas com dois S no final. E se você quer contratar um show meu, uma apresentação para eu ir fazer aí, ou um vídeo especial sobre sua cidade, sobre sua empresa, manda um e-mail aqui para esse contato que está aqui na tela, para a gente conversar, tá bom? Um beijo e até mais. Falou. Tchau, tchau, tchau.